Já estamos batendo um papo ótimo aqui conhecendo um pouco mais de Tiago Arancan, que eu já tive o prazer de receber no Revista da Cidade e hoje está aqui no Mulheres. Tudo bom? Bem-vindo. Prazer voltar com a voz como essa. Agora no Mulheres. Coisa boa demais, viu? Ele arrepiou todo mundo no estúdio naquele dia e promete fazer o mesmo hoje aqui. A Ana até chorou no dia que você foi lá, de tão emocionada que ela falou com a sua música, gente. Mas é lindo demais, né? Uma voz como essa. O Tiago é um tenor, né? Que estudou música profundamente e hoje mora fora do Brasil, não é isso? São 12 anos que eu vivo fora do Brasil. Eu sou de São Paulo, paulistano, mas no ano de 2004 eu fui embora, fui pra Itália pra me aperfeiçoar. Eu comecei os estudos aqui em São Paulo, no Brasil, cantava já em concertos, eventos. E aí fui pra Itália pra finalmente começar a carreira, me aperfeiçoar. Fui pro Escala de Milão e ali eu comecei a minha carreira internacional. Então são 12 anos rodando o mundo. Deixa eu apresentar você pra tia, tia? Vem cá, amor. Ai, tia. Tia. Ai, que graça. Tia, eu sei que a tia, ela tá aqui toda animada pra te conhecer, então eu não vou perder essa oportunidade de apresentar a Tiago Aracan, tia. Tudo bem? Muito prazer. Olha, é meu novo. Ele é tenor, tia. Antenor, como vai? Antenor não, terror. Eu sou o terror. Eu sou o terror, né? Ai, que graça, o tenor. É tenor. Antenor. Antenor. Eu não vou cantar na orelha dela. Que graça. Tá lindo, viu? Ô, tia, você é descendente de espanhóis, de italianos? Espanhol. Espanhol. Então não adianta falar italiano que ela não vai entender nada. Mas eu vou cantar uma música especial pra ela depois. É, pra ela? Especialmente? Especialmente em espanhol, hein? Vai. Vamos agora, então? A tia costuma arrepiar. Nossa, ela arrepia que é uma beleza. E eu tenho bastante pelo pra arrepiar. Não sei se você vai arrepiar. Vamos fazer uma depilação depois. Eu canto e... É uma boa. Vamos curtir junto, então, tia? Parece um ator de novela, assim, né? Parece, né? De galã, de cinema. Olha que graça. Ela faz isso pra gente. Tiago, canta pra gente. Me deixa a saia justa. É, ela adora fazer isso pra gente. Canta pra gente, então. Seja bem-vinda, mulheres, também. A gente vai arrepiar pra cá, então. Vem cá, tia. Tiago Arancano, mulheres. Não, esta noite, amore, não tenho mais pensado a te. Tô aberto os olhos para olhar para mim. E em torno a mim girava o mundo. Como sempre. Gira, il mundo gira, Nelo spazio senza fine, Con gli amori appena nati, Con gli amori già finiti, Con la gioia e colore della gente, Come me. Oh, 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 oh. Solo tanto adesso io ti guardo, Nel tuo silenzio io mi perdo, E sono niente accanto a te. Che il mondo non si è fermato mai un momento, La notte insegue sempre un giorno, E di giorno e di giorno e di giorno e rara. Oh, esta noite, amore, não tenho mais pensado a te Eu aberto os olhos para olhar em torno a mim E em torno a mim girava o mundo como sempre Gira, o mundo gira, no espaço sem fim Com os amores apenas natos, com os amores já finitos Com a alegria e com o dolores da gente como eu Oh, mundo, só tanto agora eu te guardo E no teu silêncio eu me perdo E sono niente accanto a te E no mundo não se é fermado mai um momento La noite insegue sempre un giorno E di giorno verá Soltanto agora eu te guardo E no teu silêncio eu me perdo E sono niente accanto a te E no mundo não se é fermado mai um momento La noite insegue sempre un giorno E di giorno verá Eu não falei que ia ficar todo mundo arrepiado Que espetáculo, Tiago Nossa, parabéns Tiago, o que foi isso, hein? Olha, que foi Ao vivar Não era gravação não Tava cantando ao vivo pra gente aqui Cantando ao vivo e cantou pra mim Olha pra mim A Ana até saiu do estúdio, gente Porque é de emocionar mesmo, né? É lindo Agora, Tiago, a música italiana permite, né? Que você tenha essa extensão vocal toda projetada A língua melódica é bem propícia a isso Sobretudo o canto que eu faço É o canto baseado na técnica lírica italiana Mas o seu repertório vai bem além disso, né? É variado Nesse disco mesmo, meu disco em mono Ai, maravilha, eu já ganhei um já Eu canto em quatro idiomas diferentes Italiano, espanhol, inglês e português E português Então vamos arrepiar mais um pouquinho? Tiago Arancan, cante mais pra gente, por favor Vê se sabe bom o seu Bésame, bésame muito Como se fora esta noite A última vez Bésame, bésame muito Música 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 Pensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Y bésame Como se fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Tia, no es elegante a gente fazer isso assim pela televisão Depois você encontra com ele pessoalmente A gente já trocou o telefone ali fora A gente vai se encontrar, ela vai me fazer um bolo de fubá, ela me prometeu Ah é? Posso perguntar só uma coisa rapidinho pra ele? Você já quebrou algum copo? Um não, vários É! Verdade Se passar alguém aqui, eu bato no copo, ele cai e quebra na hora Você já quebrou alguns, sabia? Eu quebro vários Exato, e cantando também Entendo Ele vem e passa e eu... Opa! Quebra espontaneamente Sem problema nenhum Ai que amor Gente, mas um espetáculo a parte, né? Verdade Vamos combinar, que coisa linda Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez É uma honra ter você aqui É verdade Em qualquer programa da Gazeta, realmente Verdade, nossa As portas são mais do que abertas sempre, viu? Muito obrigada, é um prazer E olha, vou passar o contato de show, tá bom? 5051-2400 5051-2400 Tem o site também, Thiago Arancan Thiago com TH Thiago Arancan Primeiro N e depois o M no final .com Tem redes sociais também pra seguir Tem arroba Arancan, Instagram, Facebook Thiago Arancan Ele tá até com sotaque já, né? Tanto tempo morando fora do Brasil Pois é, e também o canto dá essa musculatura aqui Porque a gente usa sempre a emissão, né? Vocal No caso no teatro não temos microfone Então o músculo fica ali Então a voz, a pronúncia fica um pouco mais dura Olha, maravilhoso Mas eu sou brasileiro, eu sou de casa Parabéns pelo seu trabalho, viu Thiago Mais um convidado pra voltar, viu? Você é de casa uma vez, lá de casa Continue de novo com a companhia de tia Que a tia tá apaixonada, tô sentindo um clima Casado, viu, tia? Que espetáculo! Que espetáculo! Que espetáculo! Que espetáculo!